Música 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 Amém. 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 Deus, o mal, a liberdade Como é que falamos de Deus em Deus Deus ensinou essa missão Que somente o amor será eterno Ele está na nossa salvação Diga todos os seres anjos Vamos trabalhar e acreditar Que o futuro nós seríamos anjos Que o futuro nós seríamos anjos Vamos trabalhar e acreditar E o futuro nós seríamos anjos Que o futuro nós seríamos anjos Que o futuro nós seríamos anjos Amém. 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 É a comandade sacra santa Nessas mansões Tua vida levanta Se levanta Glorificando o amor E em Deus nos luta Para o descanso Que luz da luz Adivinha a alegria Por aí estudar Dessa castanha eterna Da harmonia nos conta A luz dos céus A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí A atualidade do ensino do livro dos espíritos Que faz parte da programação De aniversário dos 160 anos Do livro dos espíritos Boa noite a todos Inicialmente nós gostaríamos de agradecer a Deus A oportunidade de estarmos Aqui na Casa Madre do Espiritismo Em Terezinha, no Piauí Para tratar deste tema Tão importante para nós Que é o estudo do livro dos espíritos Antes de começar Eu gostaria De falar para vocês Que nós da Associação de Médicos Espíritas De dois em dois anos Nós fazemos uma jornada E esse ano a nossa jornada Será em agosto Com o tema Cura da alma Cura do corpo Então vocês estão convidados As meninas estão ali Para dar mais informações Sobre a nossa jornada Então nós vamos começar O nosso tema Inicialmente gostaria de levá-los Para Obrigada ... aqui para a nossa reflexão. Uma coisa que frequentemente me causa dor, ele dizia neste livro, que constatei com tristeza, é a indiferença dos espíritas na leitura dos primeiros anos da revista Espírita. Porque de 1858 a 1869, Allan Kardec traçou as grandes linhas das obras fundamentais da doutrina dos espíritos, nas quais, sem se jorrar com abundância, a fé ardente e a convicção profunda que eu animava. Fé e convicção que eu tornavam tão comunicativo. E aí ele pergunta, mas será que esses escritos envelheceram por isso que os espíritas não dão importância? E vejam, isso ele escreveu em 1869. E até hoje muitos espíritas dizem, ah, Kardec está desatualizado. Ele diz, não, os escritos de Kardec não se tornaram caducos, ao contrário, conservaram todo o seu rigor, todo o seu propósito e a sua límpida claridade. Eles são mais do que nunca atuais. E hoje também nós continuamos achando que os escritos de Kardec são atuais. Nós vamos passar rapidamente para o nosso mundo atual, porque nós vivemos numa sociedade em constante mudança. É uma sociedade que atualmente, no momento em que nós vivemos, cada vez mais... Presidente, no sentido de Kardec, no sentido de Kardecense, no sentido de Kardecense. E aí ele diz, não, vamos ver a sua límpida e hoje em que nós vivemos, E aí ele diz, não existe um Timothy, não existe um caminho. E aí O consumismo, uma ética hedonista, que é isso, as pessoas estão valorizando excessivamente o corpo, a beleza, os bens materiais. Existe uma fragmentação do tempo e do espaço e o pós-modernismo, o status quo da nossa época, é exatamente uma mudança constante. Você conhece uma pessoa, rapidamente você esquece. Você compra um livro, você lê a primeira página e não lê mais. Você, as amizades que você tem este ano, no ano que vem não tem mais. Quanto não muda mais rapidamente daqui a um mês, dois meses. Então é uma mudança constante e isso provoca uma crise na nossa identidade, porque ficamos inseguros diante dessas mudanças tão rápidas. Recentemente, a revista Beja trouxe uma matéria, essa revista que está aqui mostrando para vocês, se existe moral sem Deus, falando a propósito do equilíbrio da harmonia social. Isso demonstrando que naquela época da era da Revolução Industrial, no século XIX, os cientistas céticos apostaram que o avanço da sociedade industrial traria um fim da religião. Nós estamos hoje no século XXI e a religião continua sendo um dos aspectos mais importantes da vida humana. Tanto é que esse autor, o Henry Van Vendijk, ele diz o seguinte, um homem sem um país é o exilado do mundo, um homem sem Deus é um órfão na eternidade. Isso, essa crise de identidade se dá porque exatamente nós estamos sem os referenciais. E é exatamente esses referenciais que Kardec trouxe no livro dos Espíritos. Isso é tão importante considerar porque Kardec era um pedagogo do mais alto que late e por isso mesmo os Espíritos o escolheram para que ele fosse o homem que iria fazer essa codificação. E vejam a capacidade deste homem quando ele reuniu milhares e milhares de mensagens em um livro onde ele divide em quatro grandes livros. Nesses quatro grandes livros, que até hoje é referência, nós temos Primeiro, as causas primeiras. E dentre as causas primeiras, Deus. Segundo livro, o mundo espírita, outros espíritos, que são os seres inteligentes da criação. Terceiro livro, as leis morais, que é a moral e a ética, que tanto necessitamos na atualidade. E quarto lugar, esperanças e consolações, que é a resiliência e o futuro. Então vamos ver cada um desses aqui. No livro dos Espíritos, logo na introdução, Kardec recebeu dos Espíritos o emblema do trabalho do Criador. Onde vocês vão encontrar, quem não conhece a doutrina dos Espíritos, vão encontrar essa parreira, um galho de parreira com as folhas e com o fruto. E isso representa o corpo, é a cepa, o Espírito é o licor e a alma é o fruto. O homem, ele quintetencia o Espírito pelo trabalho. Quando Kardec recebeu essa missão, os Espíritos o alertaram, dizendo o seguinte, Ocupa-te com zelo e perseverança. O novo é difícil e vai ser construído, de sentimento, amor e caridade. Mas tenha cuidado, não te desencorages pelas críticas. Crê em Deus, os bons Espíritos assistem apenas àqueles que servem a Deus com humildade e desinteresse. E quando nós vamos falar isso aqui, nós precisamos falar novamente de Kardec, porque o Henri Sosse, ele nos fala de algo extraordinário, que quem nunca leu a biografia de Kardec não conhece. Este homem, ele traçava dia a dia, instigado pelos acontecimentos, seus pensamentos íntimos. A obra, o livro dos Espíritos, tem muito também de Kardec, porque era um pedagogo por excelência. Suas reflexões ponderadas, seus conselhos tão claros, tão precisos e tão metódicos. Na leitura da revista Espírita, nos diz Henri, Allan Kardec mostrava-se sempre bom, generoso e bem-fazejo. Podia-se atacá-lo, denegrir-lo, caluniá-lo. Ele permanecia tolerante e calvo, respondendo por meios de argumentos irrefutáveis aos ataques contra a doutrina espírita, ignorando as invectivas e as maldades com que, de todas as partes, procuravam atingi-lo pessoalmente. Então, para construir aquele edifício que os Espíritos nos falavam, precisaria de um homem como este, para que recebeu essa tarefa de alta envergadura. Por isso que, em polegômenos, nós vamos encontrar que todos aqueles que tiverem em vista o grande princípio de Jesus, se confundirão no mesmo sentimento de amor ao bem, e se unirão por um laço fraternal que abrangerá todo o mundo inteiro. Eles deixarão de lado as miseráveis disputas de palavras, para se ocupar senão das coisas essenciais. Vejam como isso, naquela época, era importante e continua sendo extremamente importante, porque os homens, até hoje, têm disputas de palavras, disputas de intelectualidade. Então, a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos aqueles que receberão a comunicação dos Espíritos superiores. Eu vou convidar vocês agora para uma pequena viagem, porque esta é a nossa casa. Não é esse. A saída deve ser... Eu vou voltar só um pouquinho. Esta é a nossa casa planetária. Imaginem vocês que nós estamos neste planeta e ele está nos levando do universo. Nós esquecemos disso. Nós nos ligamos apenas à nossa vidinha comum, mas nós esquecemos que nós estamos no universo, girando nessas grandes constelações com toda a humanidade universal e somos levados a um crescimento que não tem volta. E somente quando nós temos esta visão, que nós todos temos e teremos um futuro grandioso, é que nós entendemos a finalidade da vida na vida. Por isso que o livro primeiro, ele fala sobre Deus, sobre os elementos gerais do universo, sobre a criação e sobre o princípio vital. E Kardec começa com uma pergunta extremamente inteligente. O que é Deus? Vocês conhecem essa pergunta. Quando nós vamos falar sobre a crença em Deus, que eles dizem que a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, o Pai amoroso que Jesus veio nos falar, nos fala do patrimônio espiritual que todos nós temos, das imagens específicas que cada um de nós tem da sua infância, essas camadas de ligação com Deus, elas estão nas camadas mais profundas do nosso inconsciente. Essa geração de imagem, ela vem desde o momento que nós pequenininhos reconhecemos o nosso Pai biológico. Nós fazemos esta ligação com o Pai Celestial. E essa geração de imagem, ela geralmente é feita com a autoridade do Pai, que ela pode ser de medo, frustração, prazer e dor. É por isso que muitas vezes as pessoas tratam Deus como se fosse um Pai biológico. E Camilo Flamarion, no livro Deus da Natureza, ele diz, os homens tratam o ente supremo como se fosse seu semelhante. Para eles, sobretudo, para a gente piata, que eu tenho os lábios, Deus torna-se um simples vocábulo, uma expressão habitual, desligada de qualquer sentido. Entretanto, se estivessem compenetrados da grandeza de Deus, silenciariam e respeitosamente se absteriam de o vocalizar. A crença em Deus, ela vem, essa paternidade espiritual é tão importante, porque muita gente se diz assim, ah, eu não acredito em Deus. Deus não existe. Deus é um absurdo. Só que, me diga uma pessoa que é órfão, que não deseja conhecer seu Pai. Todos nós queremos conhecer nosso Pai biológico, porque existe uma afinidade muito grande, uma ligação muito forte entre nós e Deus. A imagem que você tem de Deus é fundamental e determina todas as outras atitudes, imagens e modelo de toda a sua existência. Essa identidade paternal é muito importante porque existe o que os psicólogos chamam de tipificação, porque o ser humano tem uma necessidade de identificação. Isso faz com que nós tenhamos uma identidade com os seres humanos. Isso é uma construção psicológica. Por isso que é tão importante que Kardec colocou Deus como a primeira parte. No livro segundo, ele vai falar sobre o mundo espírita e dos espíritos. É a revelação e o entendimento. No mundo dos espíritos, o mundo dos seres incorpóreo é o mundo pré-existente que sobrevive a tudo. Para aquelas pessoas que acham que a vida termina aqui, é uma surpresa isso. Os relatam porque a maioria das pessoas se negam a acreditar. Os espaços infinitos, as forças da natureza, o instrumento de Deus. Na revista Espírita nos fala, esses fenômenos que nós falamos do mundo dos espíritos, do mundo espírita, isso desde que a humanidade se conhece que existe. Só que as pessoas fazem de conta que não existe. Esses fenômenos, eles escapam das leis da ciência vulgar. E se manifestam por toda parte, se revelam sua causa, a ação de uma vontade livre e inteligente. Então, na revista Espírita, tem o relato de uma cura de uma obsedada de Barcelona, que desde jovem, ela sofria o assédio intermitente de entidades maléguas. Foi no Médicos, foi vários médicos, neurologistas, fez vários trabalhos em outras religiões e melhorava, mas voltava, piorava novamente. Até que eles levam uma evocação e doutrinação, que é o trabalho de desobsessão que a doutrina espírita prega. Então, foi feita uma orientação, assistência ao perseguidor e à perseguida. Porque nós sabemos que não adianta só tratar o espírito. A pessoa que se diz perseguida, ela também precisa ser orientada e estimulada a um bom caminho. E isso fará com que se dissipe totalmente os fluidos nalsãs e não deixar expostos a outras influências. Esse é o que se trata, o livro que fala dos espíritos, da encarnação dos espíritos, do retorno da vida corpórea à vida espiritual e da pluralidade das existências. Neste capítulo, nós vamos encontrar tudo isso e muita gente que lê pensa assim, eu já sabia disso, porque esses conhecimentos, eles estão profundamente arraigados em nós. Da vida espírita, Kardec vai tratar, através de perguntas e respostas, do retorno à vida corporal, da emancipação da alma, da intervenção dos espíritos na nossa vida e da ocupação e da missão dos espíritos, bem como dos três reinos. Mas, no momento atual que nós vivemos, um dos livros que mais chama atenção para o momento que nós estamos vivenciando na nossa sociedade, tão cheio de problemas, é o livro terceiro, As Leis Morais. Vocês vão observar que, à medida que nós falarmos aqui, vocês vão ver que coisas que estão acontecendo hoje, está lá no livro dos espíritos, e que é extremamente importante criar o hábito de consultar. Tem uma coisa nova que está acontecendo? Vai lá, olha no livro dos espíritos, e vê o que os espíritos responderam. E vocês vão se surpreender que, antecipando a nossa era, século XXI, os espíritos já diziam, naquela época, em 1960, respostas condizentes com o momento que nós estamos passando. O livro terceiro, As Leis Morais, ele vai tratar do progresso, da sanidade física e espiritual, cidade, cidadão e cidadania. E eu trago para vocês, vejam, em 1920, Rui Barbosa, quem é advogado aqui, magistrado, conhece essa oração aos moços, mesmo quem não é, porque é muito famosa. É uma carta que Rui Barbosa, sendo paranifo da Faculdade de Direito da São Francisco, da Universidade de São Paulo, ele, por problema de saúde, não pode comparecer em via para os nobres formandos. E nessa carta chama-se oração aos moços. Eu queria que vocês observassem dois pontos fundamentais. A carta é enorme. Mas, Rui Barbosa diz o seguinte, oração e trabalho são os recursos mais poderosos na criação moral do homem. A oração é o íntimo sublimar-se da alma pelo íntimo contato com Deus. E o trabalho é o inteirar, o desenvolver, o apurar das energias do corpo e do espírito, mediante a ação contínua de cada um sobre si mesmo e sobre o mundo onde nós labutamos. O indivíduo que trabalha acerca-se continuamente do Criador em todas as coisas, tomando na sua obra uma parte, o que depende também da dele. O Criador começa e a criatura acaba a criação de si própria. Por isso que somos sempre inacabados. Quem quer, pois, que trabalhe, está em oração ao Senhor. Não o mal. O mal, ele contamina o trabalho. Não o ansioso, porque a ociosidade dessagra o trabalho. Então, as leis morais, que é o livro terceiro, eu trouxe para vocês observarem como Kardec, ele teve o cuidado e veja como que é concatenado uma lei na outra. Veja a sabedoria com que ele expôs as leis morais. Primeiro lugar, lei divina, lei divina natural. Depois, lei de adoração e lei de trabalho. Então, as três primeiras é o que o nosso Ovo e Barbosa falou. Oração e trabalho. Depois, ele trata da lei de reprodução. Quando a gente reproduz, nós conservamos a vida. Ele coloca em seguida a lei de conservação. Mas quem conserva também pode perder. Então, ele colocou a lei de destruição. A lei de sociedade. Para que haja sociedade, é preciso haver progresso, igualdade e liberdade. Então, veja como uma lei é sequência da outra. Por último, ele coloca a lei de justiça, amor e caridade e a perfeição a qual todos nós chegaremos. Então, vamos ver rapidamente algumas delas. Por exemplo, a lei de reprodução. Vocês sabem que hoje, já há algum tempo, nós discutimos beber de proveita, discutimos a fertilização assistida. Vejam o que os espíritos diziam naquela época. Pergunta 6689. Os homens atuais são criação nova? Resposta. São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos. longe ainda da perfeição. As raças atuais terá também um período de decréscimo e extinção. Outras mais perfeitas a substituirão, descendendo da raça atual. Os homens de hoje descendem dos selvagens e dos brutos. E falando do bebê de proveita da fertilização assistida, nós vamos ver na pergunta 682 quando ele fala que o aperfeiçoamento praticado pelo homem, Kardec pergunta é contrário à lei natural? E os espíritos respondem tudo deve fazer-se a fim de chegar à perfeição. Vejam como bate com o momento atual que nós vivemos. Quando nós falamos da lei de conservação, que é ela vem falar sobre o necessário superfluo, os espíritos nos dizem o homem é insaciável. A natureza traçou os limites das suas necessidades por sua organização, mas os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Nós estamos vivendo um momento onde nós temos que ponderar o que nos é necessário e o que é superfluo. Todas as crises que nós vivemos e nós estamos vivendo uma crise econômica séria no Brasil nos faz ponderar sobre o que é necessário para nós e o que é superfluo. Por isso que os espíritos diziam o homem é insaciável. A natureza lhe dá o que é necessário, mas nós estamos sempre querendo mais. E aqui do lado uma oração do nosso Chico sobre o superfluo e o necessário. Uns queriam um emprego melhor, outros apenas um emprego. Uns queriam uma refeição farta, outros apenas uma refeição. Uns queriam uma vida mais a menos, outros queriam apenas viver. Uns queriam ter pais mais esclarecidos, outros apenas queriam ter paz. Uns queriam ter olhos claros, outros queriam apenas enxergar. Uns queriam ter voz bonita, outros apenas falar. Uns queriam silêncio, outros queriam ouvir, porque não conseguiam ouvir. Uns queriam ter sapatos novos, outros queriam ter pés. Uns queriam ter carro, outros queriam andar. Uns queriam ter o superfluo e outros queriam apenas o necessário. Quando nós vamos falar de lei de destruição e nós estamos vendo constantemente essa primeira cena aqui é de jornais atuais. Nós estamos vendo aqui o desastre que houve muito recente na Colômbia e as cheias, os vulcões, os terremotos, ciclones, tudo isso que acontece está na lei de destruição. Na pergunta 728, eles dizem preciso é que tudo se destrua para renascer e regenerar. A destruição não passa de uma transformação, renovação e melhoria dos seres vivos, porque como nos diz esse autor Fulé, todos nós pertencemos à tripulação desta grande nave que é a Terra. Ninguém aqui é passageiro, todos somos tripulantes, todos estamos juntos. A sociedade que nós estamos vivendo hoje é a gente paga um preço muito alto, porque existe um mito de desenvolvimento da nossa sociedade, nós temos uma destruição de identidade humana, vocês estão vendo nessa foto uma cidade destruída e uma cidade construída. Nós temos individualismo, consumismo, droga, alcoolismo, permissividade sexual, altos níveis de solidão, incomunicabilidade e suicídio, miséria, pobreza, doenças, favelização, desemprego, desespero, violência, desestruturação dos laços familiares e ausência de regras e organização que se chama anomia social. Então, isso é o preço que nós temos que pagar na sociedade atual e nós temos que nos questionar se essa qualidade de vida global, nós temos que pagar esse preço tão alto. na lei de sociedade então, os espíritos vão falar da necessidade da vida social, que a sociedade concorre para o bem geral e para o progresso. O homem a procura instintivamente para a ajuda mútua, porque no isolamento ele se brutece e se debilita. Nós temos visto nos noticiários ultimamente grande atentado que a sociedade brasileira está sofrendo com o problema da Lava Jato, que é isso aqui. Necessidades que para um é aquilo que o Chico disse. Uns querem bilhões, outros querem apenas um pouquinho para comer. Não é? Então, essa é a lei de sociedade. Na lei de progresso, nós estamos vendo aí o crime de caixa 2 contra a democracia, a guerra na cília, os ditadores e na pergunta 779 que fala da lei do progresso, eles nos dizem que nem todos progrivem do mesmo jeito, que o progresso completo é o objetivo, mas os povos não o alcançam senão passo a passo, até que o senso moral, vejam como é importante esse capítulo e quanto é importante esse livro, o livro terceiro, as leis morais, até que o senso moral se tenha neles desenvolvido, eles podem mesmo se servir de sua inteligência para fazer o mal. Nós vimos muito recentemente a guerra química na Síria, não é? Há um produto que é utilizado para matar pessoas, para intoxicar pessoas, então a inteligência fazendo o mal, as bombas, a moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram, senão, com o tempo, nos dizia Kardec. Na lei de igualdade, que é muito atual, é o problema das intolerâncias, dos preconceitos, e aqui é a campanha do Abril Indígena, agora de 2017, pesquisa e conhece o combate o preconceito. E os espíritos nos dizem, todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais, todos nascem com a mesma fragilidade, estão sujeitos as mesmas dores, os corpos se destroem igualmente sem destinção. Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Na lei de liberdade, nós vamos ter a liberdade de consciência, que desde o Thomas Moros, que ele falava da utopia, 1984, nós estamos vendo o que nós estamos vendo aqui, o Big Brother, o grande irmão, isso desde a década de 1920, que os homens já previam que ia acontecer uma sociedade vigiada. Então, a consciência, a liberdade de consciência é a consciência do pensamento íntimo. Nesse filme, quem nunca assistiu em 1984, as pessoas eram vigiadas e o seu comportamento se não estava de acordo com as regras da sociedade, aquela criatura tendia a ser até eliminada. Então, na pergunta 837, ele diz, qual o resultado dos entraves postos à liberdade da consciência? Resposta, constranger os homens a agirem de modo ao que pensam e torná-los hipócritas. A liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e do progresso. Vejam como é extremamente atual estas respostas. Na lei de justiça, amor e caridade, e aqui também nós estamos vendo essa foto, ataque química na Síria, Estados Unidos ameaçam agir a sós se a ONU nada fizer. Na lei de justiça, na pergunta 875, fala do respeito aos direitos de cada um, a lei humana e a lei natural. Quando eles dizem desejais para o outro o que quereria para vós mesmo? Cristo, o sublime da religião católica, tem possido tomar o direito pessoal por base no direito do próximo. Então, é extremamente importante praticarmos aquilo que Jesus nos dizia. Não faça para o outro o que não quererias que te fizesse. E, por fim, ele termina com a perfeição moral com os caracteres do homem de bem. A pergunta 918, ele fala dos sinais de reconhecimento. Quais são os sinais de reconhecimento do homem com o progresso moral que deve levar seu espírito na categoria espírita? Resposta, quando todos os seus atos na vida corporal são a prática da lei de Deus? quando compreende por antecipação a vida espiritual. Por isso que é extremamente importante esse conhecimento de que nós somos resultados do que fomos no passado e no futuro seremos o que estamos fazendo hoje. Isso chama-se responsabilidade moral e ética que deve nortear a vida das pessoas. A essência da perfeição é a caridade porque implica a prática de todas as virtudes. A bandeira do espiritismo que Kardec levantou é a da caridade porque a caridade nos faz seguir estas leis de Deus. Nos faz nortear nossas vidas com esses preceitos que Jesus disse amar a Deus e amar ao próximo. mas Kardec vai mais adiante no quarto livro ele nos fala de esperanças e consolações. Aqui vejam quantos desastres nós temos passado e quantos cheios terremotos até hoje o Haiti não se levantou e nesse momento o Japão muito recentemente passou também aquele tsunami e nós vimos o povo japonês se levantar tendo essa capacidade que o ser humano tem que é a resiliência que é se levantar cheio de coragem dar a volta por cima e vencer as dificuldades. Nesse capítulo Kardec vai falar exatamente sobre isso sobre resiliência e enfrentamento. Ele vai falar sobre penas e gozos terrestres e penas e gozos futuros. E eu chamo atenção nesse capítulo nesse livro que é o livro quarto na pergunta 925 quando ele pergunta assim por que Deus favorece com os dons da fortuna certos homens que parecem não merecê-los? A gente às vezes pergunta nossa mas fulano não deveria ter o dinheiro que tem não deveria ter a pose que tem porque ele não merece maltrata os outros a gente se questiona sobre isso veja a resposta que os espíritos delas é um favor aos olhos daqueles que não veem senão presente mas sabendo bem que a fortuna é uma prova frequentemente mais perigosa que a miséria eu quero chamar atenção de vocês que isso também está no livro sobre o céu e o inferno quando a condessa Constança fala que ela achou muito mais difícil a prova da fortuna que ela sempre como espírito temia porque é a prova que mais o espírito cai então nesse capítulo ainda sobre felicidade e infelicidade na 927 ele diz o homem não há necessariamente infeliz senão quando sofre e falta o que é necessário a vida e a saúde do corpo na perda da pessoa amada ele vai falar também das consolações que a doutrina dos espíritos fala e pergunta Deus se ocupa de cada um de nós pergunta 963 Deus se ocupa de todos os seres que criou pelos menores que sejam nada é muito pequeno para sua bondade e aí finalizando todo esse capítulo nós vamos encontrar bem no finalzinho uma mensagem extraordinária de São Luís sobre o futuro quando eles falam sobre o paraíso inferno e purgatório o bem reinará sobre a terra quando entre os espíritos que vêm habitá-la os bons vencerem os maus então farão nela reinar o amor e a justiça que são as fontes do bem e da felicidade e é pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos e dela afastará os maus somente nesse momento nós teremos o mundo de regeneração mas os maus não a deixarão senão quando dela forem banido o orgulho e o egoísmo e vendo o que o espírita poderia aprender de melhor neste livro e nos livros da codificação Hernani Guimarães nosso cientista ele nos fala que um dos capítulos que ele recomendava para o espírito ler com muita atenção era o capítulo primeiro item 13 da Gênesis observa o que fala a revelação espírita ela tem duplo caráter divino e científico o que seu aparecimento foi providencial e não resultado da iniciativa de um desígnio premeditado dos homens não foi uma doutrina uma filosofia criada pelos homens os pontos fundamentais da doutrina dos espíritos provém do ensino dos espíritos encarregado por Deus a fim de esclarecer os homens e também participa da revelação científica por não ser um ensino privilégio de indivíduo algum os livros estão aí para todos lerem todos aprenderem todos crescerem e se aperfeiçoarem mas a todos facultados do mesmo modo não foi ditada já perfeita nem posta a crença séria e ele conclui o que caracteriza a doutrina dos espíritos a revelação espírita é a sua origem divina a sua iniciativa pertencer ao espírito e a sua elaboração ser produto do trabalho do homem então meus irmãos Deus os espíritos seres inteligentes da criação e nós e nós porque somos também co-criadores para que o mundo se torne o melhor nós precisamos incorporar essas verdades dentro de nós e transformar o mundo que vivemos Jesus nos abençoe a todos agradecemos a exposição do Katia Marabouco sobre esse tema tão caro e agora a gente vai fazer nós vamos fazer a nossa prece e após a nossa prece teremos o nosso passe então a gente pede para que vocês continuem nessa harmonia agradável nessa harmonia saudável e que esse momento que vocês estão aguardando para o passe seja aquele momento que vocês já estejam continuem em prece aos seus pedidos aos seus clamores e agradecimentos também aos bons espíritos por estarem sempre nos auxiliando então vamos lá para a nossa prece vamos fechar os nossos olhos agradecer ao Pai pela vida agradecer por todas as oportunidades que recebemos diariamente pela oportunidade de termos encontrado de estudarmos de refletirmos sobre a vida a partir da doutrina espírita que essas reflexões que a nossa expositora nos trouxe hoje que elas possam ser motivadoras para mudanças ser motivadoras para novas ações em nossa vida nessa oportunidade de prece Pai também te pedimos por todos aqueles irmãos que se encontram desesperançados aqueles irmãos que se encontram doentes aqueles irmãos que se encontram angustiados que os bons espíritos possam estar socorrendo possam estar orientando e também pedimos que as falanges espirituais possam estar pleno e auxiliando no consolo de todos aqueles irmãos que se encontram nos lugares onde estão acontecendo as guerras que as falanges espirituais também possam atuar no coração e na mente daqueles irmãos dos gestores que ainda buscam as guerras e ainda buscam a violência como forma de poder que a cada dia nós possamos emanar boas energias em busca da paz em busca do amor em busca da fraternidade aqui nesse plano aqui do planeta Terra te agradecemos mais uma vez fica conosco hoje e sempre graças a Deus para aqueles que quiserem a gente em busca do amor em busca do amor Obrigado.